Que o Espírito Santo de Deus te visite, se houver fé agora, fé disponível, não importa o tamanho dela, não importa a qualidade dela, se houver uma fé disponível, nós invocamos a tua presença meu Pai, eu me uno com milhares de irmãos agora, espalhados por vários cantos do Brasil e do mundo, que colocam na tua presença toda fonte de inspiração, de força, de devoção, é o Senhor a nossa força, é o Senhor a nossa alegria, é o Senhor o nosso júbilo, é o Senhor a nossa esperança, vai dizendo para Ele, vai dizendo quem Ele é, não importa o que está acontecendo, vai dizendo quem Ele é, vai dizendo quem Ele é para você, vai dizendo, vai dizendo cada vez mais alto, cada vez mais profundo, cada vez mais intenso, vai confessando a tua dependência, vai confessando que Ele é o Salvador da tua alma, vai dizendo apesar de tudo que está acontecendo, que Ele é grande, fiel, verdadeiro, que você é apaixonado por Ele, que Ele é o maior amor da tua vida, é assim que nós levantamos a nossa fé, é assim que nós nos erguemos, lembrando a verdade, a verdade é que Jesus é tudo, a verdade é que ninguém é maior do que Ele, a verdade é que Ele pagou o preço para que eu fosse livre, a verdade é que se eu creio, eu sou cheio dEle, aleluia, a verdade é que se eu sei que Ele é o meu Rei, não há o porquê temer, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, vai confessando essa verdade, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, não é porque pegam leve, não, não é porque não me perseguem, não, não, estão todos lá, Capetolândia está lá, inimigos estão lá, crises está lá, demônios está lá, mas porque o Senhor está comigo, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo, eu tenho coragem, eu avanço, eu creio, eu profetizo, Deus é tudo, Deus é suficientemente grande para cuidar do meu interior, para limpar a minha alma, para dissipar todas as trevas, para quebrar todos os laços infernais, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, não há outro, não há outro, vai dando glória em nome de Jesus, é uma madrugada de ser tomado pela glória, é uma madrugada de ser cheio até transbordar, Deus tem fome, Deus tem fome da nossa devoção, da nossa adoração, vai entregando para Ele, é assim que você vai limpar esse ambiente tóxico, é assim que você vai trazer a força para dentro dessa casa doente, para dentro desta casa depressiva, tantas coisas de errado acontecendo e rondando, mas o Espírito Santo paira aí, o Espírito Santo enche aí, ô glória, ô glória, eu creio no sobrenatural, eu creio no espetacular de Deus, eu creio na manifestação plena da unção do Espírito, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, e se Deus fala, se Deus fala Ele cumpre, se Deus fala Ele opera milagre, se Deus fala Ele opera sinais e maravilhas, Ele é Deus e não há outro, Ele é Deus e não há outro, Ele é Deus e não há outro, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, digno, digno é o Senhor, digno é o Senhor para sempre, digno de louvor, digno de exaltação, digno de glorificação, ô glória, eu sinto Ele aqui entre nós, maravilhoso Deus, eterno Pai, bem-vindo a mais um clamor da madrugada, bem-vindo a esse tempo de rasgar o peito, de buscar o Salvador, de confessar Jesus Cristo como o nosso Deus, o nosso Pai, já deixa aqui nos comentários o teu pedido de oração, faça com muita devoção, viu? Coloque aí, ai eu não aguento, ai não, eu creio, eu creio que Deus pode curar a vida do meu marido, eu creio que Deus pode salvar meu filho, eu creio que Deus pode abrir essa porta de emprego, é com fé, é com determinação, não é um desabafo, desabafo você faz em outro lugar, aqui não, aqui é um povo que crê, um povo que sabe que o Deus que a gente serve tem poder, tem autoridade, quero já mandar um abraço para todas as crianças, que estão sempre ligadas aí também, um beijo para vocês, crianças orando, crianças clamando com papai e mamãe, eu tenho recebido essas notícias e tenho agradado e alegrado tanto o meu coração e me faz ainda estar mais motivado para clamar, aqui a gente não para, é de segunda a segunda, feriado, sábado, domingo, natal, ano novo, não tem folga, você não comeu, você não bebeu, então tem que clamar também, vai deixando o seu pedido, já já eu vou ler, faz um favor também, deixa o seu like, se inscreva no canal, pega o link, manda para tudo quanto é lugar, gente que você gosta, gente que você não gosta, vai mandando o link, quem sabe o Espírito Santo não pegue essa pessoa através desse seu compartilhamento, tá bom? Vamos lá, eu quero ler com você, livro, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala assim ó, Pois há um só Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e este foi testemunho dado em seu próprio tempo, um só mediador entre Deus e os homens, um só mediador, um só porta-voz entre Deus e os homens, um só, não tem Maria, não tem santo, não tem mais ninguém, não sou eu que estou falando, a Bíblia, pois só existe um mediador, eu sei que tem muita gente que me segue aqui, gosta de mim, e eu estou dizendo para você, o único que nos leva a Deus é Jesus, só, só, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele, então não tem amuleto, não tem signo, não tem horóscopo, não tem búzio, não tem santo A, santo B, santo D, não tem nada, não tem arruda, não tem sal grosso, não tem óleo ungido, nada, só Jesus, e está na hora de você sair debaixo desse jugo de engano, só tem um nome que importa, que nós professemos, e que nos leva ao Pai, chama-se Jesus Cristo, não tem outro mediador, não tem outro processo, não tem, não tem nada, o resto é tudo patifaria, é tudo enganação, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus leva o homem a Deus, só Jesus convence o homem do pecado, só o sangue de Jesus tira as culpas da alma, só Jesus traz alento para o ser, só Jesus, eu não sei, porque alguns acreditam em Jesus, e tem outras coisas, outros caminhos, em Deus a pastor, em Deus a padre, em Deus a pai de santo, em Deus apóstolo, faz aquela paternidade maravilhosa, eu só tenho um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, abre a sua mente, para de ser massa de manobra, é Jesus, está vivendo um vale, Jesus, está sem dinheiro, Jesus, não sabe o que fazer, Jesus, está com o coração angustiado, Jesus, não sabe para onde ir, Jesus, problema no casamento, Jesus, problema com o filho, Jesus, deu problema na saúde, Jesus, só Jesus Cristo, só Ele, nós vamos orar já já, porque o diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas, Satanás tem cegado o entendimento, e nos feito perder tempo, perder oportunidades, eu quero ler alguns pedidos aqui que chegaram, a Evani Ferreira, peço oração pela vida espiritual do Renildo, a Lilian Sinaglia, peço oração por minha área financeira e sentimental, a Edneusa, peço a Deus por direção nas minhas tomadas e decisões, a Lorena Matos, peço oração pela minha futura vida conjugal, que Deus possa nos abençoar com uma moradia, a Priscila Ribeiro, clamo a Deus por minha vida financeira, nós vamos clamar por todos esses pedidos aqui, e pelos que estão online aí no chat, eu leio só alguns aqui, para a gente mostrar para você que a gente pega aqui os pedidos para clamar, todos estão aqui, nós vamos orar por todos, primeiro eu quero orar pela tua cabeça, para você parar com essas ideias de jirico, de colocar coisas, outras pessoas no lugar que é só de Jesus, só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Pai em teu nome eu me uno com a tua igreja agora, milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, clamando o teu nome, buscando o teu nome, pedindo a tua direção, ô Satanás você perdeu, ô inimigo chega de confundir a mente dessas pessoas, só Jesus, só Jesus é Deus, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus alegra, só Jesus batiza com fogo, só Jesus enche a alma do Espírito, só Jesus não há outro, Jesus, 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 Jesus é Deus, Jesus é maravilhoso, Jesus é eterno, Jesus é santo, Jesus é o incrível, Jesus é maravilhoso, Jesus, 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 Jesus é maravilhoso, maravilhoso e eu creio, eu creio que esse Deus poderoso muda histórias, eu creio que esse Deus poderoso muda as sentenças e está na hora de agora criar um novo tempo de maturidade, eu clamo por uma maturidade na tua vida, você que está apegado em ferramentas que os homens criaram, você que está apegado a tirania de homens que se apoderam do que é de Jesus, ou tentam, trazendo para eles o caminho, como se eles fossem gurus, como se eles fossem semideuses, onde escravizam através do medo, escravizam através da ameaça, como se colocando, como se tivessem privilégios, em relação ao que Deus pode fazer, não, todo homem que busca encontra, todo homem que pede a Deus recebe, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem chamados diferentes, mas os filhos só tem acesso ao Pai, todo filho tem acesso ao Pai, e eu quero declarar hoje que esse julgo é quebrado, essa capa de mentira é quebrada, o Espírito Santo te abraça agora, Ele te enche de vigor, de poder, de unção, você tem agora a oportunidade de falar com Ele, e diretamente através de Jesus, o Pai nos ouve, o Pai nos ouve, o Pai recebe a nossa oração, o Pai recebe o nosso clamor, o Pai recebe a nossa súplica, Jesus é Deus, Jesus é o Pai, e ambos estão juntos com o Espírito Santo, na Santíssima Trindade, enchendo o nosso ser de alegria, de paz e contentamento, eu oro pela tua vida agora, cadeias, grilhões e amarras, saiam, 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 todas elas saiam, vão embora, não permaneçam, não predominem, não persistam, vão embora, vai embora, vai embora, eu anulo a obra de macumbaria, eu anulo a obra de feitiçaria, eu anulo o engodo dos espirituais, saia, só Jesus, só Jesus é o caminho, só Jesus é o caminho, só Jesus é o caminho, vai recebendo força, vai recebendo vigor, vai falando o nome dele, Jesus, 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 Pai, eu quero interceder por todos os pedidos colocados aqui no chat, meu Pai, todas as guerras que o teu povo está passando, algumas vezes nos sentimos tão cansados, que queremos desesperadamente buscar alguém, buscar alguém que nos dê uma palavra, buscar alguém que nos ajude a carregar a carga, mas no momento do desespero, só Jesus, no momento da agonia, só Jesus, no momento da dor, só Jesus, só Ele tem as palavras de vida eterna, como diz Pedro, só Ele tem, não tem para onde correr, não tem para onde ir, e eu quero clamar agora, Senhor, por essas causas em hospitais, pessoas que estão com processos da justiça enterrados, crises financeiras, nós denunciamos a Deus o sofrimento nesta casa, o sofrimento na vida desses filhos, quebra cadeias, quebra grilhões, espíritos das trevas, saiam, espíritos da mentira, saiam, espíritos da podridão, saiam, não vão ficar, não vão prevalecer, não vão, não vão, não vão, Deus, Tu é santo, Deus, Tu é santo, Deus, Tu é santo, 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 digno, 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 maravilhoso, maravilhoso, eterno, fiel, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, oh glória, oh glória, 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 glória a Deus, glória ao pai, glória ao filho, glória ao Espírito Santo, digno de louvor, digno de exaltação, digno de glória, santo de Israel, oh, aleluia, 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 maravilhoso, Deus, eterno pai, vai curando, libertando, e fortalecendo, desbaratando o mal, eu declaro vida na sua vida agora, vida em abundância, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém e graças a Deus. Um beijo para você, que Deus te abençoe e te sustente, até o próximo Clamor da Madrugada. Amém. Amém.